Esse é o DJ W E o BH da Serra Porto Capacete Que lá vai entrar E se pá um menino que todo dia te manda um texto nas manhã Hoje é ele que tá dirigindo no asfalto alto aporte macalão E talvez na atração de amar aquela oposta era a interesseira E talvez a chance rolaria se você tivesse o caldo na carteira Eu cansei de só te amar e você me fazer de bobo Lembra sua amiguinha safada, pois é a melhor, quer me dar de novo Tá de passageiro na Vogue, se emociona no meu ouro Querendo grudar tesouro, achando que eu sou bobo Tô de plantão na boca, vendo droga e fumo já Que novinha louca, inventou, devia me dar Cante do meu coração, mas se for pique ou tacou Bandido sem compaixão, então vai mostra o seu talento Vai descendo, descendo Vai descendo e dano Vai descendo, descendo Toga o bundão no talento Vai descendo, descendo Vai descendo e dano Vai descendo, descendo Ela riu de mim, hoje rio pro gordinho Quem tá gordão de malote, ela quer girar de Aston Martin Doida pra jogar o pacote, que ela bebe uísque na garrafa do gene Faz um desejo que hoje eu vou realizar E depois desapareço Vai jogando, vai jogando esse bundão Vai jogando, vai jogando esse bundão Se eu falei que era só teu, desculpa o que te ilusão Mas eu sou carreira solo e não tenho coração Tô de plantão na boca, vendo droga e fumo já Que novinha louca, inventou, devia me dar Cante do meu coração, mas se for pique ou tacou Bandido sem compaixão, então vai mostra o seu talento Vai descendo, descendo Vai descendo e dano, meu Vai descendo, descendo Tô com bunda no taler Vai descendo, descendo Vai descendo e dano, meu Vai descendo, descendo Tchau, tchau.